Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que vocês estejam muito bem, eu também tô muito bem, domingo estou aqui, eu sei que vocês sentiram minha falta, porque sexta eu fiquei off, sábado também, mas é o que acontece, era meu aniversário sexta-feira e eu acabei me perdendo um pouquinho nas comemorações. Quem viu no Instagram tá me acompanhando lá, se você não segue tá o link na descrição, viu todo o processo, festa surpresa e tudo mais, até se eu tiver alguma sujeirinha no dente, que eu acabei de comer um brigadeiro de paçoca que sobrou do meu aniversário e eu gosto muito de paçoca e fizeram brigadeiros de paçoca pra mim, o que me deixou muito feliz na sexta-feira. Mas hoje eu vim falar sobre, é um assunto que eu gosto bastante, esse vídeo é dedicado pras pessoas que estão numa situação de certa melancolia, de certa tristeza, eu sempre fui uma pessoa melancólica, sempre, 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 sempre fui e é uma característica minha e eu gosto de ser assim, as pessoas acham às vezes que a melancolia é uma coisa, estou muito mal e triste, não, às vezes a melancolia é um estado de reflexão, é um estado de reflexão com uma dose de solidão e um pouquinho de tristeza, talvez. Mas eu sempre fui assim, e talvez por isso que eu faço o que eu faço, né, trabalho com livro, trabalho com vídeo com vocês, enfim, meu trabalho todo, porque, não sei, eu senti em algum momento da minha vida que eu não me sentia mal por ser assim e eu achei que eu poderia exponencializar essa minha verdade e dar segurança pra outras pessoas terem essa verdade também. Eu me sinto muito triste muitas vezes, eu me sinto triste quando eu me dedico muito a alguém e eu sinto que não estou sendo valorizado, eu me sinto triste quando eu faço um projeto super legal e eu sinto que não tenho um retorno que deveria ter, eu me sinto triste quando as pessoas... me julgam de alguma forma que eu não acho coerente e assim por diante. Mários momentos, triste com o meu trabalho, com alguma coisa que faltou e eu achei que poderia ficar melhor, triste com a minha falta de foco, com alguma coisa que eu me comprometi e não consegui cumprir, triste por momentos da vida, né? Desapontado, talvez, triste, melancólico, repensando, principalmente no domingo ou numa final de semana que a gente tende a tirar pra um momento mais de reflexão. Eu sempre fui assim e sempre tive essa sensação. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tá triste é admitir a tristeza e falar assim, eu tô triste, tudo bem, quantas pessoas não passam por tristeza no mundo? Entender que o sentimento não é solitário, isso te faz ter uma segurança de mundo, porque quando a gente tá triste a gente sente que a gente é a única pessoa que tá triste no mundo. Principalmente em época de carnaval, você vê todo mundo muito alegre, você aqui em casa vendo um filme que você já viu 15 vezes. Mas tudo bem, faz parte, entende? Faz parte entender a melancolia, entender o sentimento que você tá sentindo e normalizar ele. Não normalizar de ir no sentido de não estar sentindo nada, mas entender que as pessoas também estão sentindo. Você não normalizar, o que eu quero dizer é pra você não se mutilar por estar sentindo uma coisa, estar sentindo uma tristeza, um medo e assim por diante. Quanto mais evoluído a gente se torna, digamos assim, mais a tendência de a gente ser melancólico. Quanto menos evoluído, menos melancólico a gente fica. Então seria um mal da vida, né? Porque a gente sempre tem aquele, ah, então a ingenuidade é uma bênção. E é, de fato é. Porque quando você vai ficando um pouco mais consciente de mundo, o que te faz triste não é só as tuas coisas. Você vai perdendo um pouco o egoísmo e ficando triste pelo mundo, por outras coisas. Você fica triste porque as pessoas estão preocupadas com uma coisa. Se você começa a ter consciência do mundo que estão desmatando a Amazônia, isso te deixa triste. Se você tem consciência do mundo que estão agredindo mulheres, isso te deixa triste. Se você tem consciência do mundo de várias coisas, você acaba ficando triste por várias coisas. E a ingenuidade de falar assim, ah, dane-se, não é comigo. Você não se preocupa, você estando feliz com o seu círculo ali e se preocupando com as suas coisas. Quanto mais empático você fica, quanto mais você tem noção do mundo, quanto mais você adentra a causas, mas você coabita com uma tristeza e uma falta de compreensão mundana. Mas ok, não é isso que eu quero chegar, isso é pra outro vídeo. A tristeza é um sentimento, existe a dor e a tristeza. A saudade, a lembrança, né? São termos que cada um coloca uma medida, né? Não tem como mensurar o que é o amor pra você e você não tem como mensurar o que é o amor pra mim. Mas pra mim, a saudade é um processo um pouco mais dolorido, enquanto a lembrança é uma lembrança boa daquela situação. A gente sente saudade, então quando meu pai faleceu eu sentia muita saudade. Ainda sinto saudade em alguns momentos, mas em alguns momentos eu tenho muita lembrança. São só flashes positivos. A saudade traz um pouquinho de dor, a saudade traz um pouco mais de aprofundamento, a saudade traz uma reflexão. E a mesma coisa da tristeza e da dor. A dor, ela esperneia dentro de você, né? Quando, usando o exemplo do meu pai, que é a maior coisa que eu tenho na minha vida, talvez, quando acontece isso, eu lembro dele, eu senti a dor. Eu falo, meu Deus, eu tô mal. Esperneia, você não consegue controlar, você fica cego às situações, você só consegue pensar naquilo. Ela é uma dor aguda, entende? Já a tristeza, ela é uma dor mais calma, ela é mais consciente. Ela é, mas eu tô triste, mas tudo bem, eu só tô um pouco melancólico, tô um pouco triste com isso, fiquei chateado. Quando você descobre alguma situação ruim, sei lá, alguém termina o relacionamento com você. O que você sente inicialmente, muitas vezes, é dor. Não sei porque terminou, você não consegue compreender, você tá ali, aquela angústia, aquela vontade, só quero dormir, quero sumir. É uma coisa sem explicação e grande, e vai virando tristeza, vai virando uma mágoa, vai virando um pouco mais consciente, você consegue entender porque a pessoa tomou aquela atitude sim ou não, você consegue ter uma noção maior. Te dói ainda, mas é uma dor mais plena, entende? Admitir a tristeza é o primeiro passo pra gente ter noção do que a gente tá sentindo. Entender que as pessoas sentem isso também e se solidarizar com o sentimento te faz uma sentição solitária, né? Porque talvez vocês, você que tá vendo, na verdade, talvez não tenha um senso de muita gente perto de você que fala, estou triste, né? Eu tô aqui todo dia, escuto história, vejo, as pessoas estão tristes, as pessoas são tristes em muitos momentos. E tudo bem, as pessoas sentem saudadas, seria estranho se não ficasse triste, né? Tenha desconfiança de pessoas que não demonstram tristeza, que não demonstram amor, que não demonstram sentimentos, né? Ser vulnerável a esses sentimentos é tá vivo, né? Não tem como a gente se proteger de sentimentos. Então faz parte, não é fraqueza tá triste, não é fraqueza você querer chorar. Eu choro várias vezes aqui no meu quarto, às vezes eu tô escrevendo e me emociono com uma própria história e choro. Às vezes eu choro porque eu tô normal, tudo bem, faz parte, é o que eu tô afim de fazer. Eu respeito a minha vontade, entende? A gente tem que respeitar o que a gente é. A gente tem que respeitar os sentimentos que a gente tem, né? Se você tá afim de chorar, tudo bem, pode chorar. Se você tá afim de ver esse vídeo, tudo bem, veja esse vídeo. Se você tá afim de ligar e dizer que tá com saudade, tudo bem, sabe? As pessoas não podem ter medo de se sentirem vulneráveis quando estão tristes. Tristeza é a vulnerabilidade. A gente sempre tá vulnerável. A vida é vulnerável. É um estado de... A vulnerabilidade é uma constância na vida. A gente tá vulnerável quando a gente diz que ama, a gente tá vulnerável quando a gente chora, a gente tá vulnerável. Quando a gente tá trabalhando num lugar que alguém é o seu chefe, a vida é uma vulnerabilidade, entende? Então, se a gente não entender que isso faz parte, isso faz sempre uma dor muito grande. Tá triste é normal, faz parte. Passa, às vezes é só dormir. Nada que um novo amanhecer não cure, né? Então, hoje eu tô mais melancólico, vou ficar tranquilo, vou ver um filminho, vou comer uma pizza, vou dar uma descansada. Amanhã eu vou acordar melhor, mais animado e tal. É tipo entender a sua mente, entender seu corpo. Eu sei que domingo eu sempre fico um pouco mais chateado, então eu vou ficar um pouco em casa. Ah, eu sei que eu sou mais animado na terça-feira, acontece isso e isso. Ah, você vai entendendo um pouco. Ah, quando eu fico triste, eu sempre sou aquela pessoa que não gosto de conversar, eu gosto de ficar quieto, né? Eu gosto de conversar com alguém. Cada um resolve de uma forma, age de uma forma. Mas o processo de compreensão é um frede-sensão, né, gente? Então, às vezes eu erro as palavras. O processo de compreensão é muito importante. E fiquem tranquilos. Às vezes hoje eu tô um pouco chateado também. Por que eu tô chateado hoje? Porque eu não tô conseguindo evoluir num processo do livro que eu queria. Eu tô me sentindo um pouco confuso e tô me culpando um pouco sobre isso. Eu tô triste porque aconteceu algumas coisas familiares, assim, normais da vida. Mas me deixa um pouco melancólico. Eu tô triste. E quando eu digo que eu tô triste, não é um sentimento de Meu Deus, eu estou triste, venham me acudir. É um triste de, ah, hoje eu tô mais quietinho. Essa é a minha melancolia. Hoje eu tô mais quietinho, hoje eu tô um pouco mais emotivo, talvez. O tom que eu falo de voz já é mais baixo, mais devagar, mais pensado. Até porque domingo também nos proporciona. Então, eu tiro domingo pra melancolizar, digamos assim. Talvez isso seja um neologismo, mas tudo bem. Eu não sei se existe o verbo melancolizar, mas inventamos agora. E é isso, assim, eu... Isso aqui é uma terapia pra mim. Como eu acho que pra alguns de vocês pode ser também, né? É gostoso estar aqui, sentar, falando. É um desabafo. Desabafar é muito importante. Falar que a gente gosta das pessoas, falar que a gente tá mal, dividir com o que a gente confia. E é normal, a gente ir amadurecendo, a gente ter cada vez menos amigos. É... Faz parte. Eu sou uma pessoa que tenho muitos colegas, muitos amigos, muitos... Vocês veem nos stories, sempre tô com um monte de gente, mas no fundo eu sou um pouco solitário. Porque no fundo, no fundo, ali tudo é brincadeira, colega, mas amigo, amigo, amigo é um, dois que você tem, entende? É... E amigo não é só alguém que você confia, é alguém que a energia tá igual a você, é alguém que evolui espiritualmente junto com você, é alguém que você consegue sentir que eu posso compartilhar o meu mundo com você e você vai entender, né? Você vai... Pode não concordar, mas você vai atinar de certa forma. Então é isso. Ficar triste é normal, faz parte, as coisas acontecem. Às vezes a gente acorda triste, tudo bem, a gente tem que entender isso. Às vezes a gente tá triste porque alguém terminou um relacionamento com a gente, às vezes a gente tá triste porque o propósito de trabalho que a gente recebeu não deu certo. E a vida é assim, ela distribui momentos de alegria, momentos de tristeza. Quando a gente entender que a vida é isso, entende? Que a vida oscila, que as coisas são assim, a gente não se surpreende mais tanto, entende? Claro que vai sempre surpreender, mas não a nível de desespero, mas a nível de, ah, tá, e fudir de novo, mas tudo bem, faz parte da vida, chora, faz triste, você sabe o que vai passar. Porque é o ciclo normal pra todo mundo, e eu sempre digo, as coisas não são questões de... de situação. A situação acontece com todo mundo. Igual, pra todo mundo. Treinar relacionamento, um parente próximo falece, tal, tal, tem seus agravantes, e cada um deles tem seus agravantes. Mas no geral, é tudo parecido. Algumas pessoas se recuperam melhor. Por quê? Porque elas entenderam melhor aquela dor, porque elas compreenderam melhor aquele acontecimento, porque elas, elas, elas mastigaram dentro de si, sem verdades absolutas, sem nada, e começaram, tá, mas por que eu tô triste? Será que até que ponto isso é assim, isso é assado? Você entende? As coisas não podem ter respostas prontas, as coisas não podem ser, é sim ou não. Senão a vida fica muito difícil de viver, de conversar. Minha cadeira tá fazendo um barulho. Tá ouvindo? Foda. E é isso. Gente, eu queria ficar mais perto de vocês hoje. Tá bom? Tô focando no livro, tá ficando super legal. Se você é de São Paulo, essa semana tem minha peça, também, essa semana e semana que vem. Sábado, dia 2, e sábado, dia 9. Minha peça de teatro que eu escrevi, eu vou apresentar, eu sou ator, eu tiro foto no final. Então, tudo, se você é de São Paulo, adquira ingresso aqui. E segue lá no Instagram, que a gente tá mais próximo. Espero que vocês estejam gost... Opa! Não posso cortar essa parte, Fred, sem edição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E ele não tô meio dia assim, ei, tá triste, mas às vezes eu também tô, tá todo mundo assim, faz parte, aprendemos com isso, estamos juntos. Vai com calma, paciência, dia após dia, vida guia, as coisas acontecem. Deixa as coisas acontecerem um pouco, deixa a vida fazer o seu papel, não se culpa por coisas que você não tem culpa, entende? Não se culpa por coisas que aconteceram por meio do destino, por meio de alguma coisa que você não tem. Nossa, tem uma formiga na minha mesa. Por meio de coisas que você não tem como controlar. Se martirizar por coisas que você não tem controle a longo prazo não é uma coisa que vale muito a pena. Entende? Então, consciência. Paciência. Consciência. Paciência. As coisas vão dar certo. Essa semana eu tô afim de falar uns vídeos de sacanagem. Sabe que eu sou assim, né? Tem dia que eu tô aqui falando sobre isso, tem dia que eu tô falando sobre o meu bonequinho colorido, e tem dia que eu tô falando sobre sexo. Eu gosto disso, liberdade. Ah, não me botem numa caixinha. Deixa eu ser quem eu sou sempre que eu quiser. E sejam vocês também quem vocês quiserem sempre. Sem rótulos. Abra a cabeça. As pessoas erram. Eu tô falando que as pessoas erram porque eu vi essas situações aí de Noronha. Não tem assim do cara que traiu a mulher lá, não sei o que. E é cada comentário que eu falo. Gente, as pessoas tão assim, sem noção da vida, assim, sabe? É a maneira que se expõe, né? É a agressividade, é as verdades absolutas. São as verdades absolutas. É tudo muito... Eu fico um pouco... Sei lá. Um dia eu faço um vídeo sobre isso, se vocês tiverem curiosidade. Tá bom? Um grande beijo. Se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom. E até... Ah! E obrigado por ter ficado até o final. E ah! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí a gente tá muito bem. Beijo.